E como tirar ou diminuir as telas dos nossos pequenos? Muita gente tem ouvido falar do quanto o celular, os tablets, os eletrônicos podem prejudicar o neurodesenvolvimento dos nossos filhos. E também a gente tem percebido que algumas coisas não estão legais em casa. Mas, efetivamente, como fazer? Como que eu faço para diminuir o tempo que meu filho fica nos eletrônicos? Eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre os prejuízos que o eletrônico traz. Vou deixar um link do último vídeo que eu falei sobre isso, que é um vídeo importante para a gente entender os efeitos e o quanto atrapalha o desenvolvimento do cérebro das crianças por causa de uma série de questões químicas e de perda de oportunidades de bate-bolas sociais. Bom, o fato é que nós mesmos temos percebido que os nossos filhos ficam lá em eletrônicos e não prestam atenção em mais nada e que quando a gente tira eles ficam muito desregulados, que a gente tem interferência no sono deles, na irritabilidade deles, tudo por causa dessas liberações químicas que acontecem quando eles estão nesses vídeos e nesses joguinhos que são muito viciantes para o cérebro. Nós mesmos temos percebido que nosso filho só come se for com tablet, com celular, que a gente só consegue fazer nossos filhos fazerem determinadas coisas que nós pedimos se for com o celular, que a gente só consegue deixar eles quietos e comportados se eles estiverem engajados com o celular. Isso todas as crianças, tá? A gente vai num restaurante, é muito claro que quando as crianças estão ali, elas estão com seus eletrônicos, porque senão elas ficam agitadas, porque senão elas saem, porque senão é muito difícil de controlar. Bom, muito bem. Isso tudo a gente já tem percebido, mas como a gente faz para efetivamente conseguir diminuir, porque daí os pais ficam super estressados em determinados momentos, tiram o celular e a criança fica mais desorganizada ainda e aí não faz isso de uma maneira consistente e planejada. Então, o primeiro ponto é a gente aceitar que não dá para ser zero tela, como seria o ideal. Zero tela não existe. A gente tem alguns momentos que precisam ser usados. Por exemplo, na minha própria casa, com o meu próprio filho, que tem mãe neurocientista infantil, que tem pai psiquiatra infantil, não tem jeito. Tem alguns momentos que a gente precisa fazer uso. Na hora de fazer inalação, na hora que uma criança está há muitas horas dentro do carro e que a gente precisa chegar em determinado lugar, tem alguns momentos que faz parte. Entrar em contato com esse material também faz parte do que é a realidade do momento, do que é essa realidade da nova geração. Mas nós podemos fazer isso de maneira melhor ou menos pior para o cérebro dos nossos pequenos. A primeira coisa é a gente tentar trocar o celular e o tablet por televisão. É menos pior que a criança fique sob controle de uma televisão do que ela consiga ficar controlando e voltando e voltando os vídeos. Na maioria das vezes, ela fica fazendo repetição de cenas ou de determinadas jogadas para ver movimentos, para ouvir barulhinhos, para ver coisas que sejam estimulantes, mas não educativas, mas que não servem para muita coisa. Então, ela quer assistir algo ok. Ela vai ver algo do começo ao fim, que tenha uma sequência lógica, que tenha uma história, que tenha uma coerência e que ela não vai conseguir ficar mexendo e manipulando. Isso já é um ponto que vai ajudar muito. O segundo ponto é a gente não tirar e não fazer nada radicalmente. É a gente tentar fazer uma dessensibilização. Então, a gente vai deixar menos legal aquele material. Como? Então, por exemplo, você pode travar a tela, você pode deixar o brilho bem baixo para a tela ficar mais escura, tentar deixar o volume bem baixo para que seja menos eufórico e excitante. Você diminuir os graus de legalzice, de excitação que aquele material traz. O terceiro ponto, que é o mais importante e também o mais difícil, que a família tem que estar toda alinhada, é estabelecer horários para o uso de eletrônicos. Então, colocar ou no quadro de rotina da criança, que depois de determinado momento ela vai poder usar, ou combinar com ela. Por exemplo, quando você acordar, você pode usar um pouco de tela durante X minutos, que cada família vai determinar. E aí você colocar e instalar um cronômetro, ou algo que seja visual para a passagem do tempo. Por exemplo, uma ampulheta que vá caindo as areinhas, que dure ali 10 minutos, 20 minutos. Mas que a criança tenha um controle sobre a previsibilidade do tempo que está acabando. Então, quando apita o cronômetro, ou quando termina a areia, ou quando as luzes todas se apagam, acabou o tempo. E isso não depende de você, mãe. Depende daquela medida de passagem do tempo. Acabou? Acabou. Ou, por exemplo, você vai assistir um episódio de determinado desenho, e quando terminar esse episódio, terminou. Acabou. Por que isso é muito difícil? Porque, quando a criança não está no eletrônico, a gente também não consegue fazer outra coisa. Porque daí o entretenimento precisa ser nós. Ou também precisa, não só nós sermos o entretenimento, mas também nós precisamos ficar em cima da criança, cuidando, porque ela vai fazer coisas que precisam do nosso olhar, do nosso atenção o tempo todo. Então, nós também nos viciamos em eletrônicos. Nós, pais, também temos aquilo como um refúgio para conseguir fazer outras coisas. E a realidade é que a gente tem pouco suporte, pouca rede de apoio, a maioria das famílias tem, e precisa ser tudo em cima dos pais, e isso é muito pesado. Então, a gente determinar um tempo e nos organizarmos também para que, a hora que aquele tempo terminar, não adianta ficar brigando com a criança. Ah, vai fazer outra coisa, vai brincar, vai saber que você vai precisar estar ali presente com ele. E manter todos esses itens com consistência. Não fazer um dia, fazer numa hora, fazer na outra, porque senão a gente perde a credibilidade do que a gente está falando com as nossas crianças. Então, o que a gente entende, resumindo esse vídeo, o mais importante é, celular e tablet é diferente de televisão, apesar de todos serem eletrônicos. Celular e tablet são muito mais prejudiciais, porque a criança, como você já viu em outros vídeos aqui no canal, aproveita, se inscreve e dá um joinha se você acha esse tema importante. Porque eu vou fazendo o conteúdo conforme eu vejo o que vocês querem saber sobre. Como vocês já viram aqui, o celular e o tablet, ele é extremamente tóxico, porque ele induza comportamentos de repetição, estereotipados, e que tem um reforço imediato, direto dentro do cérebro, e um reforço, e deixa esse comportamento muito potente, muito forte para o cérebro. A televisão é muito melhor. Então, começa fazendo essa transição, porque o ideal é que celular e tablet seja zero, porque traz prejuízos graves e importantes para a criança. Contem comigo para a gente continuar nessa luta, tentando pensar em coisas para melhorar e para ajudar nossos pequenos. Um beijo grande, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto